Música nova pra vocês aí Parceria com Rodrigo Guimarães Quase amante É só um caso de amor Uma aventura passageira Mas você Me apaixonou Levamos só da brincadeira E de bobeira alimentei a minha dor Agora sinto até ciúme Me estive vendo com outra pessoa Fazer o que? E nesse jogo de azar fui perdedor Pois essa aposta foi imposta Por você meu mar secou Perdi meu norte mas fui forte Segurando a minha dor Mais uma vez tive que ver você Beijando outra pessoa Desisto dessa relação Te manda flores põe em vão Eu me furei com os espinhos Carregados de ilusão Estou seguindo meu caminho Mas mesmo sem começar Chegou o fim Chegou o fim Chegou o fim A relação A relação Tchau.